Voz Iba Mendes O caso da Vara de Machado de Assis Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o ano. Foi antes de 1850. Passado alguns minutos, parou o vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas. Andava e desandava. Finalmente parou. Para onde iria? Para a casa, não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário, depois de um bom castigo. Não assentara no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se de um padrinho, João Carneiro. Mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor. Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. Venha, acudiu este. Venha o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. A verdadeira grandeza é chã, moço. Tal foi a entrada. Pouco tempo depois, fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho. Percorreu de memória as casas de parentes e amigos, sem se fixar em nenhuma. De repente exclamou. Vou pegar-me com Sinha Rita. Ela manda chamar meu padrinho. Dir-lhe que quer que eu saia do seminário. Talvez assim. Sinha Rita era uma viúva, querida de João Carneiro. Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de a aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado que só daí alguns minutos é que ele acudiu à casa. Era no largo do capim. Santo nome de Jesus, que é isto? Bradou Sinha Rita, sentando-se na marquesa onde estava reclinada. Damião acabava de entrar espavorido. No momento de chegar à casa, vira passar um padre. E deu um empurrão à porta, que por fortuna não estava fechada a chave nem ferrolho. Depois de entrar, espiou pela rótula. A ver o padre. Este não deu por ele e ia andando. Mas que é isto, senhor Damião? Bradou novamente a dona da casa, que só agora o conhecera. Quer bem fazer aqui? Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que não tivesse medo. Não era nada. Ia explicar tudo. Descanse. Explique-se. Já lhe digo. Não pratiquei nenhum crime. Isso juro. Mas espere. Sinha Rita olhava para ele espantada. E todas as crias de casa e de fora, que estavam sentadas em volta da sala, diante das suas almofadas de renda, todas fizeram parar os biuros e as mãos. Sinha Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou as pequenas que trabalhassem. E esperou. Afinal, Damião contou tudo. O desgosto que lhe dava o seminário. Estava certo de que não podia ser bom padre. Falou com paixão. Pediu-lhe que o salvasse. Como assim? Não posso nada. Pode, querendo. Não, replicou ela abanando a cabeça. Não me meto em negócios de sua família, que mal conheço. E então seu pai, que dizem que é zangado? Damião viu-se perdido. Ajoelhou-se-lhe aos pés. Beijou-lhe as mãos, desesperado. Pode muito, Sinha Rita. Peço-lhe, pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado, por alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu mato-me, se voltar para aquela casa. Sinha Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros sentimentos. A vida de padre era santa e bonita, disse-lhe ela. O tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnanças e um dia... Não, nada, nunca. Redarguia Damião, abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos, e repetia que era a sua morte. Sinha Rita hesitou ainda há muito tempo, afinal perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho. Meu padrinho? Esse é ainda pior que papai. Não me atende, duvido que atenda a ninguém. Não atende? Interrompeu Sinha Rita, ferida em seus brios. Ora, eu lhe mostro se atende ou não. Chamou o moleque e bradou-lhe que fosse a casa do Sr. João Carneiro chamá-lo. Já e já. E se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado. E corresse a dizer-lhe que precisava muito lhe falar imediatamente. Anda, moleque! Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou ao moço que o Sr. João Carneiro for amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Depois, como ele continuasse triste, encostado a um portal, puxou-lhe o nariz rindo. Ande lá, seu padreco, descanse que tudo se há de arranjar. Sinha Rita tinha quarenta anos na certidão de batismo e vinte e sete nos olhos. Era apessoada, viva, patusca, amiga de rir. Mas, quando convinha, brava como o diabo. Quis alegrar o rapaz e, apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos eles riam. Ela contava-lhe anedotas e pedia-lhe outras que ele referia com singular graça. Uma destas, estúrdidas, obrigada a trajetos, fez rir a uma das crias de Sinha Rita, que esqueceu do trabalho para mirar e escutar o moço. Sinha Rita pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou-a. Lucrécia, olha a vara! A pequena abaixou a cabeça, aparando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência. Se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Damião olhou para a pequena, era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na teste e uma queimadura na mão esquerda. Contava há 11 anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a conversação. Teve pena da negrinha e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse a tarefa. Sinha Rita não lhe negaria o perdão. Demais, ela rira por achar-lhe graça. A culpa era sua. Se a culpa em ter xiste. Nisso chegou João Carneiro, empalideceu quando viu ali o afilhado, e olhou para a senha Rita, que não gastou tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica, e antes um padre de menos que um padre ruim. Cá fora também se podia amar e servir a nosso senhor. João Carneiro, assombrado, não achou que replicar durante os primeiros minutos. Afinal, abriu a boca e repreendeu o afilhado por ter vindo incomodar pessoas estranhas. E em seguida afirmou que o castigaria. Qual castigar? Qual nada? Interrompeu o senhor Rita. Castigar por quê? Vá, vá falar ao seu compadre. Não afianço nada. Não creio que seja possível. Há de ser possível. Afianço eu. Se o senhor quiser, continua ela com certo tom insinuativo. Tudo se há de arranjar. Peça-lhe muito que ele cede. Ande, senhor João Carneiro. Seu afilhado não volta para o seminário. Digo-lhe que não volta. Mas, minha senhora... Vá, vá. João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar. Estava entre um puxar de forças opostas. Não lhe importava, em suma, que o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico. Ou outra qualquer coisa. Vadia o que fosse. Mas o pior é que ele cometia uma luta em gente com os sentimentos mais íntimos do compadre. Sem certeza do resultado. E, se este fosse negativo, outra luta com o senhor Rita, cuja última palavra era ameaçadora. Digo-lhe que ele não volta. Tinha de haver, por força, um escândalo. João Carneiro estava com a pupila desvairada, a pálpebra trêmula, o peito ofegante. Os olhares que deitava a senha Rita eram de súplica, mesclado de um tênue raio de censura. Por que ele não pedia outra coisa? Por que ele não ordenava que fosse a pé, debaixo de chuva, a tijuca, ou jacaré-paguá? Mas logo pesuadia o compadre que mudasse a carreira do filho. Conhecia o velho, era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara. Ah, se o rapaz caísse ali de repente, apoplético, morto, era uma solução. Cruel, é certo, mas definitiva. Então, insistiu senha Rita, ele fez-lhe um gesto de mão que esperasse. Coçava a barba, procurando o recurso. Deus do céu! Um decreto do Papa dissolvendo a igreja, ou pelo menos extinguindo os seminários, faria acabar tudo em bem. João Carneiro voltaria para casa e ia jogar os três setas. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era encarregado de comandar a batalha de Austerlitz. Mas a igreja continuava, os seminários continuavam. O afilhado continuava cozido à parede, olhos baixos, esperando, sem solução apoplética. Vá, vá! Disse senha Rita, dando-lhe o chapéu e a bengala. Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estojo, travou da espada e saiu à campanha. Damião respirou. Exteriormente deixou-se estar na mesma, olhos fincados no chão, a cabrunhado. Senha Rita puxou-lhe desta vez o queixo. Ande jantar, deixe-se de melancolias. A senhora crê que ele alcance alguma coisa? Há de alcançar tudo, redarguiu senha Rita cheia de si. Ande, que a sopa está esfriando. Apesar do gênio galhofeiro de senha Rita e do seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do padrinho. Contudo, jantou bem e, para o fim, voltou às pilhérias da manhã. A sobremesa ouviu um rumor de gente na sala e perguntou se o vinham prender. Onde se as moças? Levantaram-se e passaram a sala. As moças eram cinco vizinhas que iam todas as tardes tomar café com senha Rita e ali ficava até o cair da noite. As discípulas, fim do jantar delas, tornaram as almofadas do trabalho. Senha Rita presidia todo esse mulherio de casa e de fora. O sussurro dos biros e o palavrear das moças eram eco tão mundanos, tão alheios à teologia e ao latim, que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante os primeiros minutos, ainda houve da parte das vizinhas certo acanhamento, mas passou depressa. Uma delas cantou uma modinha ao som da guitarra, tangida por senha Rita, e a tarde foi passando depressa. Antes do fim, senha Rita pediu a Damião que contasse certa anedota que lhe agradara muito. Era tal que fizera rir Lucrécia. Ande, senhor Damião, não se faça de rogado, que as moças querem ir embora. Vocês vão gostar muito. Damião não teve remédio se não obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação que serviu a diminuir o xiste e o efeito, a anedota acabou entre risada das moças. Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela, a ver se rira também. Viu-a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria, ou teria rido para dentro, como torcia. Saíram as vizinhas e a tarde caiu de tudo. A alma de Damião foi se fazendo tenebrosa, antes da noite. O que estaria acontecendo? De instante a instante ia espiar pela rótula e voltava cada vez mais desanimado. Nem sombra do padrinho. Com certeza, o pai fê-lo calar, mandou chamar dois negros, foi à polícia pedir um pedestre, e aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou à senha Rita se a casa não teria saída pelos fundos. Correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Quis ainda saber se haveria modo de fugir para a rua da vala, ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber. O pior era a batina. Se senha Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma sobrecasaca velha, senha Rita dispunha justamente de um rodaque. Lembrança ao esquecimento de João Carneiro. Tenho um rodaque de meu defunto, disse ela, rindo. Mas para que estar com esses sustos? Tudo se há de arranjar, descanse. Afinal, à boca da noite apareceu um escravo do padrinho, com uma carta para a senha Rita. O negócio ainda não estava composto. O pai ficou furioso e quis quebrar tudo. Bradou que não, senhor, que o Peralta havia de ir para o seminário, ou então metia-o no aljube ou na pressiganga. João Carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo, que dormisse à noite e meditasse bem se era conveniente dar à religião um sujeito tão rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Não a tinha por ganha, mas no dia seguinte lá iria ver o homem e temar de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para a casa dele. Damião acabou de ler a carta e olhou para a senha Rita. Não tenho outra tábua de salvação, pensou ele. Senha Rita mandou vir um tinteiro de chifre e na meia folha da própria carta escreveu esta resposta. Joãozinho, ou você salva o moço ou nunca mais nos vemos. Fechou a carta com a obreia e deu-a ao escravo para que a levasse depressa. Voltou a reanimar o seminarista que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação. Disse-lhe que sossegasse, que aquele negócio era agora dela. Onde vê, para quanto presto. Não, que eu não sou de brincadeiras. Era hora de recolher os trabalhos. Senha Rita examinou-os. Todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucrécia estava ainda almofada, maneando os biuros, já sem ver. Senha Rita chegou-se a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa e agarrou-a por uma orelha. Ah, malandra! Nhanhã, nhanhã, pelo amor de Deus, por Nossa Senhora que está no céu. Malandra, Nossa Senhora não protege vadias. Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da senhora e fugiu para dentro. A senhora foi atrás e agarrou-a. Ande cá! Minha senhora, me perdoe, tossia a negrinha. Não perdoo, não. Onde está a vara? E tornaram ambas a sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo, a outra dizendo que não, que a havia de castigar. — Onde está a vara? A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala. Senha Rita, não querendo soltar a pequena, abradou ao seminarista. — Senhor Damião, dê-me aquela vara, por favor. Damião ficou frio. Cruel o instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena, que por causa dele atrasaram o trabalho. — Dê-me a vara, senhor Damião. Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe, então, por tudo o que houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai, por nosso senhor. — Me acuda, meu senhor moço! Senha Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, estava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. Chegou a marquesa, pegou na vara e entregou à senha Rita. Chegou a marquesa.